Esse aqui é meu filho, o Théo. Prazer, rapazão. Eu tô tecido. Tá bom, Théo? Tá bom? Prazer, hein? Prazer, Théo. Bom trabalho. Igualmente. E aí, filho, quando é que eu te vejo outra vez? Você tem que aparecer mais na casa, ver mais a Pátia. Daqui a pouco ela vai acabar esquecendo que você também é vó. Não esquece, não. Marca um dia, eu vim aqui te pegar. O ambiente lá em casa tá tão triste, a dona Moroca tá... Tá lá na cama, tá arrasada. Não posso imaginar, não, coitado? Agora é uma boa hora pra você fazer uma visita. Tá bom. Semana que vem eu passo lá. Palavra? Palavra. Ó, José. Ô, Alberto. Que engraçado encontrar você aqui. Eu tava mesmo pensando em falar com você. Pode ser? Lógico. Tudo bem, Alberto. Tudo bem. Querido, até sábado, tá? Fica com Deus. Tá. Tá bom? Vou ficar esperando. Tá. Prometeu, hein? Tchau, doutora Alberto. Tchau. Mas você tem dois minutinhos pra me, tá? Tem. Então, vamos tomar um café. Vem cá. Vamos lá. Olha, Alberto, eu agradeço muito a tua atenção, mas eu já tinha me decidido mesmo a não me separar da Dinah, pelo menos por enquanto. Ainda bem. Ainda bem, porque a Dinah não tá com forças pra suportar mais um conflito. Se você forçar a barca, ela desmorou. Não, 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 não. Eu não vou fazer isso, do jeito nenhum. Seria até falta de caridade. Acho que dá pra esperar um pouco mais. Claro. Claro. Enquanto você espera, quem sabe as coisas melhoram entre vocês dois. Você sabe, o ser humano tá sempre evoluindo. Não, a Dinah. Quer dizer, o ciúme dela. Pai, mas pode ficar fria. Fica tranquilo. Enquanto a Dinah estiver passando por essa crise, esse assunto vai ficar esquecido. Obrigado. Graças, eu sempre pensei que você fosse meio garotão. Agora eu tô vendo que é mais aparência. Imagina. Eu sou grato a Dinah. Devo muito a ela. Eu acho que não é bem gratidão que ela quer de você. Olha, Alberto, eu pensei muito. E a minha decisão não é precipitada. Principalmente em relação ao ciúme e a marcação da Dinah. Você não imagina o que eu passo. O que eu venho passando. Você não tem ideia. Tortura. Faz humilhações. Mas ela não faz por mal, Théo. A Dinah adora você. Tá acima das forças dela. Tá acima das minhas forças também. Eu vou te falar uma verdade. Acredita em mim, a Dinah. É uma pessoa que eu gosto muito. É verdade. Ela tem mil qualidades. É um ser humano incrível. Eu gosto dela. O que acontece com a Dinah... O problema dela é o ciúme. É isso. Isso é que destrói. Destrói com tudo. A vida dela, a minha, a nossa relação. Tá, mas o importante nesse momento é você ficar junto dela. Ela vai precisar de mais, de mais, de mais do seu apoio. Claro, claro. É exatamente isso que eu pretendo fazer. Betel, você, pelo amor de Deus, desculpa. Eu estou me metendo desse jeito na vida de você. Eu sei exatamente onde você quer chegar. Até porque você é um amigo, não é? E eu vou precisar muito de você no futuro. Eu só quero que você entenda uma coisa. A Dinah precisa ser preparada. Claro, claro. Você sempre...